Fala galera, voltando aqui no Rayman Legends dessa parte onde são só as fases musicais em 8-bits. Vamos lá, Orchestral Chaos. Aí o cara pensa né, porra cara, vou ver o vídeozinho do cara lá jogando joguinho colorido, pula-pula, feliz. Você não sabe de porra nenhuma, cara. Fala. 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 Tchau, tchau. Tchau. Simplesmente, do caralho, falar o quê? Valeu, até a próxima. Daqui a pouco, Mariette Madness. É difícil pra caralho também. Vambora.